A água, o que diziam não ouvi, pois pensava sem maldade. Acreditei só quando vi, com os meus olhos a verdade. Afinal havia outra, e ao sem nada saber, sorriria. E foi meu lugar ou outra, da sensura mulher, um dia. Afinal havia outra, uma carreira, um mar, uma casa. E eu era no fim de contas, o amor das horas bravas. Aum quis saber a sua visão, para quem era um pouco em volta. Ainda há sua pouca vontade, que eu passasse a sua porta. E os encontros mais perdidos, que não eram mais alegres. Só confiam aos vistos, que o sonido não estava certo. Afinal havia outra, e ao sem nada saber, sorriria. E foi meu lugar ou outra, da sensura mulher, um dia. Afinal havia outra, uma família, um mar, uma casa. E eu era no fim de contas, o amor das horas bravas. Afinal havia outra, e ao sem nada saber, sorriria. E por eu andar com outra, na sensura mulher, um dia. Afinal havia outra, e ao sem nada saber, sorriria. Afinal havia outra, uma família, um mar, uma casa. E eu era no fim de contas, o amor das horas bravas. Afinal havia outra, e ao sem nada saber, sorriria. Afinal havia outra, e ao sem nada saber, sorriria. Afinal havia outra, e ao sem nada saber, sorriria. Afinal havia outra, uma família, um mar, uma casa. E parar o fim de contas O amor das horas mais